Petir Clube Amigo Apresentando a linha de sangue do Pax Pax Blood Com cães fortes Amigos Impressionantes São buddies Corretíssimos Companheiros Fiéis Amigos E totalmente Confiáveis Trabalhamos Para famílias do bem No intuito da paz Do amor e da felicidade Com os nossos amigos Que são os nossos próximos Muito obrigado